E aí galera que acompanha o canal K1 da Sinuquinha Esse jogo foi no torneio no bar do Flávio A segunda rodada do torneio, K1 vs Cassolinha Você é ímpar né K1? Esse jogo o K1 ganhou a primeira futebol do jogo E perdeu na negra com o Cassolinha Mas ficou 1x1 de bola no final Acompanha o vídeo aí ó Vamos deixar seu like, curtir e compartilhar Foi um grande jogo K1 rasgando os jogos aí já hein Cassolinha aí também matando as bolas Joga muito o Cassolinha Mas o K1 tava com tudo mesmo Fez um grande jogo K1 matando o ímpar Cassolinha matando as pares O K1 vai jogar a duba na bola ali ó Andando a jogada Cassolinha jogando sério O K1 deu sorte nessa tacada Quase o bolão sai pra fora da mesa O K1 vai tirando dois da boca do Cassolinha Mas não saiu Caralho no jogo Caralho no jogo Caralho no corte no meio De bola Quase cai no meio A bola do Cassolinha Tenta rolar no fundo Mas jogou meio forte Mas jogou meio forte a bola O K1 jogou a duba no 10 Deixando na boca O K1 rola a bola no meio bem Mas passou a bola Era a bola do K1 Torneio no guarda Flávio Segunda rodada E aí Caio Caso Caralho no guarda no meio Já conhece o jogador Caio Seis dois Seis dois Passolinha Colou o gol Ali Pela bola Ligando a duba É Eu quei bola do Cassolinha Jogando tranquilo Matando a bola A caçulinha vai limpar a mesa mesmo O Caan abre os barras Perguntando se não vai tirar ele e jogar ali Dá um tiro o Caan Passa a bola Que bola que caiu no canto O Caan deu sorte na tacada Tirou o 8 do caçulinha ali da boca Mas jogou rolando o 7 Arrumou o 8 pro caçulinha É a bola do caçulinha Não tenta arrancar o 8 Mas acaba derrubando Pagando o 4 ali O caçulinha está só pelo 6 agora Jogou do brilhante Jogou do brilhante Eita o Caan olhando o jogo O que vai fazer Jogou ali defendendo O caçulinha jogou descolando a bola Ele deixou na boca. É o torneio. É o torneio. Com sorte, tinha o 5 do casulinho da boca e deixou o 7 dele. Ih, calma. Tá lá na roça. Ele tentou dar o 7 do Caão, mas só cobriu. Vai, cadê a puxaria lá. Cadê a puxaria? Calma, passa a bola. Mas defendeu o jogo, hein? Segundo jogo, tentando sair no 6. Falta a força, pagou o 3 do Caão. Um de tiro. E bola de amatada do Caão. Sobrou o 9 de reta. Nossa, merecia ter cair dessa bola. Não sei se é um jogo que vai fazer, né? É, moleque. Você vai ser desigual. Mas não pode ser assim. É mal viúdo. O Caão jogou descartando o Bonão, dando o 5 do Caão. O Caão tem que matar o 9 do 7. Que bola de Caão. Que que é isso? Boa, Caão! Caralho! Essa partida o Caão venceu o Cacelinho. Lembrando que o Caão perdeu na liga. O Iguadão, do lado do Bonão, o Iguadão subiu.